Dilma Maria, trabalho no bandejão da USP, sou a Clarisa na Física, estou convidando todas as mulheres a participar do encontro de mulheres, tanto as mulheres quanto LGBT, todos LGBT, esse encontro é muito proveitoso, onde vocês vão debater o que acontece de ruim com nós, mulheres, e eu estou convidando todas as mulheres, eu, Dilma, convido todas para esse encontro, já convidei até minha mãe, que tem 82 anos, dia 29, espero todas vocês, dia 29 de agosto.